ZAC Malhas, onde você pode encontrar produtos inovadores. Na rua Luiz Buzete, 216, bairro São Luiz. E no centro de compras Farroupilha, loja 24. A ZAC Malhas oferece um atendimento personalizado, com produtos de ótima qualidade. Modelos sempre atualizados com a moda. Tradição de mais de 20 anos, com os melhores produtos. A ZAC tem linha completa para a moda atual, masculino, feminino e infantil. Produtos para todas as estações. As melhores malhas com os melhores fios, o que permite uma alta durabilidade. Permita-se, venha conhecer os produtos da ZAC Malhas, loja 24 do centro de compras Farroupilha e a matriz na rua Luiz Buzete, 216, bairro São Luiz, em Farroupilha.